Salve, salve galera, beleza? Hoje eu estou aqui nas praias de Bombas, Bombinhas, Santa Catarina, uma praia muito linda. Infelizmente está choviscando, então fica um pouco complicado de você nadar, mas olha só que belezura. Andei bastante aqui próximo das rochas, o mar está bem agitado hoje, por isso que tem aquelas bandeiras vermelhas já sinalizando o perigo. Mas está muito, muito maravilhoso mesmo, é um dia muito abençoado, sabadão, final de semana, nada melhor do que fazer uma caminhada. Mas o sol, graças ao nosso bom pai, o sol está saindo das nuvens, as nuvens já bem carregadas, diz que vai parar de chover em torno de 10 horas e vai voltar a chover às 2, 3 horas da tarde. Eu espero que sim, porque ninguém merece vir num lugar tão bonito como este e não poder curtir a natureza, não poder nadar. Eu já vim todo preparado mesmo para mergulhar, mas olha que coisa bonita aquelas rochas no meio da praia. Eu já vim todo preparado mesmo para mergulhar, mas olha que coisa bonita, não poder curtir a natureza, 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 não poder curtir a natureza. Eu já vim todo preparado mesmo para mergulhar, mas olha que coisa bonita. Eu já vim todo preparado mesmo para mergulhar, mas olha que coisa bonita. Eu já vim todo preparado mesmo para mergulhar, mas olha que coisa bonita. Eu já vim todo preparado mesmo para mergulhar, mas olha que coisa bonita. Eu já vim todo preparado mesmo para mergulhar, mas olha que coisa bonita. Eu já vim todo preparado mesmo para mergulhar, mas olha que coisa bonita. Obrigado.